Uma voz decorada do deserto, prepara esse caminho, um ano solador, siga nesse caminho diretamente, toda a humanidade terá a sua vontade. Leão todos para o vivo, venceram o partilho, deixem todos os regalos agravados à água, comecem uma nova vida. Vejam o modo mesmo, sem dúvida que digamos teema. Ainda vai estar nos matemórias. E aí, a gente já está mudando para lá, e você não está mudando para lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.